Você vem que vem, mas não vai mais querer sair Sempre quis dizer o que eu não quero assumir Sinto sua falta, devo admitir Quando eu mais quis, você não estava aqui Sinto sua falta, devo admitir Quando eu mais quis, você não Não penso em você E não me falta mais ardor Quero que você seja talvez o meu amor Sinto sua falta, e te quero bem Pode ter certeza, vem que tem Sinto sua falta, e te quero bem Pode ter certeza, vem que tem Mexe comigo bagunça, minha cabeça sequer me usa e é sem destreza Chegou a hora de me provar Me faz lembrar sempre do seu cheiro Querer te amar dentro do banheiro Passou da hora de me ganhar Eu sinto sua falta, e te quero bem Pode ter certeza, vem que tem Sinto sua falta, e te quero bem Pode ter certeza, vem que tem Vem, vem que tem Vem que tem A CIDADE NO BRASIL